1h52, a hora da verdade já está no ar, você que tem o seu problema não resolvido, seja direito do trabalho, direito do consumidor, manda para nós, o WhatsApp do povo está aí para você participar, tá? E quero começar mandando aquele abraço caloroso, agora de manhã, vocês não acreditam, mas esse esforçado apresentador já foi em Arassatuba e já voltou, e no caminho encontrei ali no Poço Cossenzo, o David e o João, ô turma boa, um abraço para vocês, também um abraço para o Tavinho Guerra, vai sarar aí, eu sei que está com a pneumoniazinha, mas vai sarar meu parceiro, tá bom? Um abraço para Arassatuba e Dona Leonice, e toda a família aí da Jolemar que acompanha a gente aí em Arassatuba, grande abraço para vocês, viu? Bem, ontem vocês sabem que foi tenso, foi tenso, nós estávamos tratando do segundo golpe em menos de 60 dias de São José do Rio Preto de agências de turismo, então hoje eu vou voltar nesses dois casos, vou dar sequência, porque aqui na Hora da Verdade nós trabalhamos para defender você, defender o seu direito, tá? Bem, e nós pedimos, nós entramos em contato a nossa produção com o delegado do primeiro DP, doutor Hélio Fernandes, para saber como está a situação desse inquérito da agência de turismo que ontem nós tratamos, daquela senhora Flávia, né? Que é a proprietária, que eu disse aqui, inclusive, eu divaguei sobre a questão do estelionato, e encheram de vítimas aqui, eu tinha umas 7, 8 vítimas na porta do SBT, que a TV aqui, essa é a TV do povo, aqui o povo tem espaço, o povo é ouvido, tá? Então vamos ver o que o doutor Hélio disse para nós, essa é a informação que ele me passou ontem por telefone. Eu iria colocar ali na linha, mas nós ainda não estamos no nosso sistema de telefone ok ainda, acabamos de mudar o estúdio ontem, vocês viram que festa bonita, mas esses detalhezinhos estão para funcionar. Então vamos lá, o doutor Hélio disse o seguinte, ele disse que já ouviu uma média de 30 pessoas nessa semana, e que irá ouvir mais, inclusive a Flávia, dona da agência que está sendo investigada por estelionato. Bom, tô sem minha bola preta aqui, mas acho que não precisa explicar muito, né? Então, dona Flávia, fica aí a nossa expectativa, vamos acompanhar esse caso, não vamos deixar a coisa morrer, e eu volto a dizer aquela dica importante, quando você paga por um serviço, o prestador some, se apropria do dinheiro, caracteriza o estelionato. Então, se você fizer um acordo com ele documentado, e ele não cumprir o acordo, você vai ficar com um processo judicial, ação de execução. Se ele não tiver bens, e geralmente esse tipo de picareta, não pode nem chamar a mulher de meu bem, porque senão o banco alguém toma, tá certo? Essa é a grande verdade. Esse tipo de gente não tem um pardal para dar água, um gato para puxar para o rabo, tá certo? Então, não resolve a gente ganhar uma ação na justiça, depois pendurar um quadrinho bonito, ganhei a ação da justiça, tá? Então, fica aquela dica importantíssima. Se você está num problema desde um golpe, consulte o advogado, ou procura a nossa Soprocon, a nossa entidade, tente pelo caminho da via criminal. Que hora que você fala que vai pôr esse povo na cadeia, xilindró, aí a coisa funciona, porque geralmente nas sentenças, o nosso judiciário escreve, condiciono o cumprimento da pena em regime aberto, desde que seja ressarcido o valor para o consumidor, para a vítima. E falando de picaretagem, falando de golpes, né? Hoje eu vou falar só de golpe, e a nossa função aqui é essa, gente, é orientar vocês, para quem acompanha A Hora da Verdade, quem acompanha SBT, quem participa do WhatsApp do povo, que está aí embaixo, olha lá, 996-120226, está bem orientado, sabe o que está acontecendo. Então, lembram do caso daquela agência do Fernando Tour? O rapaz que ameaçou a consumidora, disse que não iria resolver o problema dela porque ela procurou os seus direitos? Então, ele disse que estava cuidando de tudo, não disse? Então, o que nós fizemos? O caso foi encaminhado para o PROCON, o professor Arnaldo, em caráter de urgência, foi agendada uma audiência lá no PROCON, onde o dito, o dito proprietário, o senhor Fernando, teria sido intimado, mas olha só o resultado dessa audiência. Roda o VT. Qual foi a nossa surpresa? A nossa surpresa foi o seguinte, ele recebeu ontem, na verdade, recebeu no dia 14, no dia 14 de maio, gostaria da época que ele chegasse? Esse aqui é o AR, no programa de recebimento, tá? No programa de recebimento, está escrito claramente, que é para o Fernando Zoiro Tour. A pessoa que recebeu, curiosamente, chama-se Fernando Zoiro, só que ele disse que ele é desconhecido, ou seja, o proprietário dá a impressão para nós que ele não sabe quem é ele mesmo. Ok, ele recebe o AR, diz que não sabe quem é Fernando Zoiro e assina como sendo Fernando Zoiro. Então, fica muito difícil, nesse aspecto. O pessoal, eu só vou falar, inclusive, agradeço demais de vocês, porque é mais uma empresa que trata o consumidor, literalmente, como se não fosse nada. Bom, então vocês estão vendo ali o vídeo feito no horário da audiência. Vocês perceberam que esse cidadão tentou dizer que não foi intimado, mas vocês viram as imagens, foi intimado, não compareceu, ou seja, virou as costas para o consumidor, para a lei. Só que a lei vai atrás dele, você pode ter certeza disso. Então, gente, eu tenho que agora... Falamos de dois casos, então. Falamos desse caso da agência Fernando, falamos do caso dessa moça que chama Flávia, ok? Então, em menos de 60 dias, dois casos. Na minha conta, passam de 400 vítimas, entre 300 e 400 vítimas dessas duas agências que receberam ou rescindiram contratos e não devolveram, não restituíram o dinheiro para o consumidor. Então, vamos para algumas dicas importantíssimas. Vamos lá. Número um, procure uma agência conceituada e, principalmente, vocês viram a situação que nós estamos. Então, veja bem, com bem cuidado, verifica se essa agência tem um bom histórico. Como fazer essa consulta? Você pode ir no site da Fundação Procon e no próprio site do Tribunal de Justiça de São Paulo. Você consegue jogar o nome da empresa e descobrir como é que está a capivara dela lá, tá certo? Então, muito cuidado, preste atenção. E, claro, gente, sempre, só indicação não é a questão, porque, às vezes, a gente indica e, dali a pouco, apronta o golpe, né? Que diga, meu amigo aí, o Sá. O Sá, coitado, foi indicar com todo o carinho do mundo, tinha boas referências e, agora, tentaram até envolver o coitado, a moça tentou jogar nas costas dele. Um abraço aí, viu, Sá? Sabemos da tua idoneidade, da sua decência, viu, meu querido? Não se sinta culpado em nenhum momento. Então, gente, vamos para as agências tradicionais? Amanhã eu falo o nome da minha agência, viu, que eu uso. Amanhã eu vou falar para vocês, que ali eu confio. Amanhã eu falo para vocês, tá? E, por falar em confiança, eu quero falar agora, dar um recado para vocês, tá? E, agora, o recado que você é o seguinte, olha só. Você já pensou em tudo que a engenharia faz? E a agronomia? A engenharia ilumina casas, indústrias, cidades e produz quase tudo que você imaginar. A agronomia alimenta bilhões de pessoas em todo o mundo. E a engenharia constrói, transforma, inova, conecta, interliga, transporta e dá impulso para a economia do país. A engenharia usa conhecimento para melhorar e dar segurança a vida. Por isso, precisa ter fiscalização. E o CREA São Paulo é o Conselho de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, tá? Habilita, orienta engenheiros, agrônomos, tecnólogos, profissionais das geossciências e fiscaliza suas atividades em todo o Estado de São Paulo. Fiscalização boa para o engenheiro é essencial para a sociedade. Engenheiro, para valer, tem que ter o CREA, ok? Então, um abraço pessoal do CREA, aí é sinal de seriedade e idoneidade, tá? Bom, e agora eu quero chamar para vocês, falei que ia falar de golpes, né? E vamos continuar falando de golpe aqui. E depois, olha só, olha esse VTzinho. O que que os picaretas estão armando na internet? E eu vou contar para vocês uma vítima. Roda o VT aí. A internet vive um momento onde qualquer descuido pode ser fatal. A segurança de seus dados está em jogo. Muitos dos golpes aplicados na internet podem ser considerados crimes contra o patrimônio, como o estelionato. E os golpistas concentram os esforços para explorar um segundo de fragilidade dos usuários. E bastou esse tempo para este estudante ter um prejuízo de quase dois mil reais. Ele não quer se identificar, mas quer deixar um alerta para que outras pessoas não caiam no golpe. Ela veio pelo meu número de WhatsApp, entrou em contato comigo e queria saber a respeito do produto, que segundo ela era aniversário de casamento dela e do marido e ela queria comprar de presente para o marido o Xbox. Aí a partir daí ela foi ganhando minha confiança e foi aplicando o golpe, pouco a pouco. Quando a vítima criou um anúncio na plataforma do outro site, que oferece opções de parcelamento, o golpista agiu. Pediu que a vítima enviasse por e-mail o link do anúncio com o pretérito. texto de localizar mais fácil. Foi aí que ele caiu na cilada. Ela me enganou para eu enviar o e-mail, do meu e-mail particular, para ela com o anúncio. E a partir daí ela já tinha todo engajado para passar o golpe. O golpe durou duas horas, registrados em conversas pelo WhatsApp. Quando o golpista ganhou a confiança do estudante e pediu para enviar por e-mail, teve as portas abertas para disparar e-mails falsos de confirmação de compra. A vítima acreditou que o dinheiro havia sido pago, mas era tudo mentira. Ele não se deu conta, mas uma das principais dicas de segurança do site é de jamais se comunicar com o comprador fora da plataforma. Às vezes é melhor perder um bom negócio do que contratar uma coisa arriscada e perder tudo. O jovem procurou a polícia, registrou um boletim de ocorrência. Nesses casos, a orientação é sob hipótese alguma fornecer seus dados pessoais. Cuidado com aplicativos de celular, aplicativos às vezes nas redes sociais, que você sem perceber está fornecendo certos dados. Cuidado com aquelas autorizações na hora do aplicativo, porque com essas autorizações, se você autorizar acesso aos dados bancários, você correu um risco muito grande. Com as provas em mãos, a vítima pode e deve buscar uma delegacia. Em seguida, deve registrar a fraude no PROCON. O estelionato está previsto no Código Penal brasileiro, é o famoso artigo 171. Quem pratica esse crime pode ser condenado a penas que variam entre um a cinco anos de prisão, além do pagamento de multa. Estava agindo de boa fé, acreditando na pessoa que realmente estava fazendo a compra do meu aparelho, né, do meu videogame e acabei caindo no golpe. 2 e 4 aqui em São José do Rio Preto. Bom, vamos lá. Vira que dica importante? Só faça comunicação pelo aplicativo, pelo site. Não inventa de querer conversar à parte. Agora vou mostrar para vocês uma tela, porque os golpistas, a tecnologia avança, os golpistas também. Está vendo essa tela? Vocês conhecem esse rapaz aí e essa moça, né? DDD 16. Rapaz, sou eu. Olha o que um famigerado fez semana passada, gente. Vocês não acreditam. Com o telefone 16, o DDD, ele liga para uma pessoa que anunciou um carro na OLX, num site de vendas, e começa a negociar por WhatsApp. Detalhe, se passou por mim. Ele disse que era o Jean Dornelas do SBT e que eu estaria comprando um Corolla. Só que a quase vítima desconfiou quando viu o DDD 16. Aí a vítima procurou na internet o telefone fixo do meu escritório de advocacia, ligou para a minha secretária e perguntou, o doutor autorizou retirar o carro Corolla? Aí minha secretária me ligou e eu falei, não, não estou comprando carro nenhum. Nenhum. Ou seja, a pessoa quase que confiando na gente, na imagem pública que nós temos, quase que a pessoa entrega um carro sem receber. Então, olha só. Só que aí esse infeliz aí, eu liguei para ele, porque a gente não tem medo nem da onça, não vai ser do rastro. Eu liguei, ele não me atendeu. Aí ele desligou o telefone, desconectou. Ah, seu picareta, parece aqui. Parece aqui. Marcinha, vem cá você agora. Agora você já sabe. Boa tarde, Marcinha, tudo bem? Gostou da festa ontem aqui? A Marcia esteve aqui na nossa festa de inauguração dessa nova sede e ela prometeu que hoje ia trazer promoções maravilhosas. Fechamento de mês. Então, embeleze nossa tela, Marcia. Conta para nós aí. Estamos aí no fechamento do mês, a Doctors Colchões. Então, nós preparamos a loja toda em 12 vezes no cartão. E aí eu trouxe uma promoção aí para você que precisa trocar o seu colchão, que já está com dor nas costas. Passe uma das nossas lojas. Esse colchão mais o box por 12 vezes de R$ 97,90 no cartão. É o colchão mais o box. Você compra o colchão e leva o box. Os nossos colchões são todos certificados pelo Inmetro, garantia. Esse é um colchão de mola, super firmezinho. Mas eu tenho várias outras promoções aí. Então, você que precisa trocar, ligue para a gente no 17992738221 ou passe uma das nossas lojas. São quatro lojas em Rio Preto, em Mirassol. E aproveite aí a promoção. É isso aí, Marcinha. E aqui eu assino embaixo. Anunciar na hora da verdade é sinônimo de respeito e credibilidade. Olha, e vocês lembram da Praça do Povo é Nossa? Que a Marcinha me acompanhou muito lá. Lembra disso? Toda terça-feira? Pois é, a Praça voltou. Só que agora a Praça veio até nós. Nesse estúdio novo, o maior, mais bonito estúdio de TV do interior de São Paulo. Vocês vão conhecer uma parte dele daqui a pouco, que a Praça veio até nós depois do intervalo. Tô lá na Praça. Até daqui a pouco. É, gente. E a Praça... E a Praça do Povo é nossa e continua sendo nossa. Vem comigo, Super Silvio. Vamos lá. Aqui é T de tudo do SBT, é T de teletransporte. E você piscou o olho e muda de lugar. Esse estúdio maravilhoso. E aqui o consumidor tem seu espaço. Vem conhecer a série do SBT. Toda terça-feira a Praça do Povo é nossa. Onde nós vamos sentar na praça? Quem vai sentar na praça comigo hoje é minha amiga Lucimara. Pastora Mara. Minha amiga, tudo bem? Tudo jóia? Senta aqui na praça comigo. Tá? Nosso banco voltou. Né? Um dia nós vamos ler só notícias boas aqui, viu? Lucimara, conta pro pessoal. Olha, ela teve uma surpresa desagradável. Acostumada com a conta de energia normal. Coisa de R$ 300,00 por mês e tal. De repente, um belo dia, a conta dispara. Conta pra gente o que aconteceu. Bom, foi uma surpresa, né, Dornelas? No mês de janeiro, mora só eu, meu esposo e o nosso cachorrinho. E já estava vindo alta a conta de energia. Que valor mais ou menos vinha? Vinha R$ 380,00 a R$ 430,00 pra duas pessoas numa casa. Onde você mora aqui em Rio Preto? Eu moro no Jardim Santo Antônio. Isso. E assim, nós temos pouca coisa, temos um ar-condicionado, mas mesmo assim não... Não justifica. Não justifica. Então, nós pedimos pra CPFL dar uma revisada. E o relógio era antigo, aqueles de ponteiro, e vieram e colocaram o relógio digital. Na primeira conta, que foi no mês de fevereiro, né, veio R$ 5.400... Para tudo! Peraí, peraí. Você pede pra revisar a conta, eles trocam o relógio e de R$ 300,00 sai pra R$ 5.000? R$ 5.000, tá aqui na minha mão. O pessoal vai mostrar aí, né, produção? Vai aparecer na tela, né? Vai aparecer na tela aí a conta de R$ 5.400, R$ 5.400. Olha, você tá vendendo energia ali, hein? Meu Deus do céu! Vamos lá! E aí, como é que você procedeu, Mara? Bom, então, isso foi no mês de fevereiro, quando chegou essa conta. E aí, o meu esposo foi até a CPFL e foi lá reclamar. Temos vários protocolos, né? E reclamou, e eles diziam, não, vocês vão ter que pagar. Nós falamos, mas como? Levamos as contas anteriores, e eles diziam, vocês vão ter que pagar. No próximo mês, nasceu a minha netinha, mora no exterior, nós fizemos uma viagem pra Vianeta. Ou seja, não tinha ninguém em casa. Não, ficamos 17 dias fora de casa, né? E aí veio quanto? R$ 1.330,00. A conta não fecha, né? Não fecha. Bom, devia estar atômico esse relógio, né? Devia estar atômico, rodando a um milhão por hora. Doido. Aí, nós nos preocupamos, porque eu moro, sou uma pastora, tenho o nome Azelar, o nome de Cristo Jesus Azelar. E os vizinhos, olhando carros da CPFL, vindo em casa, de frente à minha casa, tem um bar cheio de pessoas vendo. Então, pra gente, foi muito constrangedor, né? Bom, mas aí vocês, até agora, não teve uma resposta. Olha, a semana passada, conversei com a Sibeli, que é a sua assessora, né? E ela falou, eu falei pra ela, vieram e trocaram o relógio. Ah, trocaram o relógio. Vem me comunicar. Pastora, deixa eu só concluir aqui que o nosso prazo está quase que acabando. Eu quero desde já te agradecer, tá? A credibilidade nossa com a população. Um abraço pessoal do Santo Antônio, o carinho que eu tenho todo mundo lá. E veja bem, a nossa produção, nossa esforçada produção, entrou em contato com a CPFL. E a CPFL de posse desses protocolos já está providenciando a revisão das contas, tá? E fica aqui um alerta importante, gente. O artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor diz que quem for cobrado de uma quantia indevida tem o direito de receber em dobro aquilo que foi cobrado, tá? Então, veja bem, você está coberta de razão, o Código de Defesa do Consumidor lhe dá esse direito. E agora vamos aguardar, vamos acompanhar. Mas você fez uma coisa muito correta, que eu quero até te cumprimentar. Você anotou os protocolos. Então, gente, vocês aí de casa, é fundamental. Faça como a pastora Mara, anote, anote os protocolos. Vamos ficar de pé para dar um tchau, pessoal? Vem cá, vem cá. Pode, rapidão. Também tire foto do seu relógio. É muito importante tirar foto do relógio. Vou perder esse emprego agora. A pastora Mara já está sabendo mais do que eu. Obrigado. Obrigada a você, Adornel. Gente, nós estamos aqui toda terça-feira. A Praça do Povo é Nossa, está de volta. Mande seu caso no WhatsApp do Povo, tá? E conte com nós aqui o seu espaço. A paz de Deus. Muito obrigado. Que alegria estar com vocês, viu? Até amanhã, viu, gente? Mais um retrato para nós, vamos fazer uma foto. Transcrição e Legendas Pedro Negri